Na trilha do pódio Fala pessoal que está nos acompanhando no podcast Na trilha do pódio da rádio Band News FM Hoje o nosso papo vai ser sobre canoagem e em dose dupla ainda, não é mesmo? Glenda Kozlovski, não dá nem tempo de sentir saudade de você, Glenda Todo dia eu tô falando com você e agora, hein? Como é que faz? É assim mesmo, vai ter que me aguentar, meu amor, não vai ter jeito Não, muito bom estar com você dividindo essa jornada olímpica A nossa jornada olímpica de duas pessoas que gostam muito dos esportes olímpicos Das modalidades olímpicas e hoje... Ai, desculpa que a câmera tremeu E hoje em dose dupla, né? Nós temos aqui dois aventureiros dos rios Que adoram o extremo Ah, eles gostam muito de aventura, né? E dois convidados que já estiveram na rádio Band News FM Como você falou, a gente sempre acompanhando de pertinho Então sejam muito bem-vindos, Pepe Gonçalves e Ana Sátila Que honra! Muito obrigada pela presença aqui no nosso podcast Aí fica o climão de quem vai primeiro Obrigada, é um prazer enorme Manda bala Não, é um prazer estar aqui participando Pô, contar um pouquinho mais da nossa rotina aí, do nosso esporte Pô, sempre muito bom estar aqui falando pra vocês Manda bala, Glendinha, a primeira é toda sua Imagina! Olha só, eu queria muito falar com eles Eles foram assim, vocês dois aproveitaram bastante a missão Europa Vocês talvez foram assim, um dos atletas que mais puderam aproveitar essa missão Europa E eu queria que vocês falassem um pouquinho Como é que foi atravessar essa pandemia Vocês, diferentemente de vários outros esportes Assim que só depende de uma bola Por exemplo, eu conversei com o Bruninho no meio da pandemia Ele estava com uma bola dentro de casa E ficava fazendo toque dentro de casa Vocês não, né? O material de vocês é muito maior Dá muito mais trabalho ir e vir Não é tão simples assim Eu queria saber de vocês Como é que foi durante a pandemia Pra vocês continuarem a treinar E a importância da missão Europa No caso especificamente de vocês dois Que logo depois dessa missão De vocês continuarem o treinamento de vocês Vocês tiveram resultados importantíssimos Em etapas aí de Copa do Mundo Pode responder primeiro, Ana Bom, foi muito importante Começo, começo Eu acho que pra mim o PP foi com certeza muito importante O Comitê Olímpico conseguiu ouvir muito as nossas necessidades Junto com a Confederação Brasileira E entender do que a gente precisava naquele momento Eu consegui treinar na França Uma pista muito legal E eu consegui ficar muito tempo fazendo toda a preparação Também adquirir novos equipamentos Que a gente estava precisando muito E eu acho que ajudou muito na experiência No final a gente conseguiu competir Duas competições importantíssimas Duas etapas da Copa do Mundo A gente voltou com um resultado incrível Inédito Duas medalhas de ouro A medalha do PP também Então foi assim Uma experiência muito grande Adquirida Fiquei muito contente com o trabalho E foi assim Pra mim um diferencial muito grande PP Bom, vou falar um pouquinho mais da pandemia no Brasil Então que a gente ficou Primeiro eu tive a sorte de estar na minha cidade de Natal Em Piraju no interior de São Paulo No começo da pandemia E poder treinar Fazer esses quatro meses lá Num Rio que corta a cidade E poder fazer distante de todo mundo Seguindo as recomendações E treinar também em casa Com o aparelho de academia que eu tinha lá em casa Então em um momento eu fiquei parado Lógico, foram muitas adaptações Como todos os atletas Mas eu costumo dizer em todas as entrevistas que a gente dá Que quando veio a pandemia Quando veio toda essa loucura de adaptação De dar aquele jeitinho em tudo Nós da Canoagem Slalom já estávamos preparados com isso Porque isso faz parte da nossa vida Toda a nossa vida esportiva da Canoagem Slalom Ela é resumida em dar um jeitinho Em passar perrengue e se adaptar Então eu acho que foi difícil Foi um momento de incertezas ali Mas eu acho que o diferencial meu e da Ana Pra gente conseguir esses resultados Depois também nessa missão Europa Foi a gente até estar acostumado Com vários percalços dentro da nossa caminhada Desses mais de 10, 15 anos Treinando e competindo Então quando veio isso, caiu no nosso colo A gente falou assim Opa, a gente tem que dar um jeito nisso Adaptar aqui e ali A gente já estava acostumado Então foi um ambiente que a gente já estava meio que Como fala Familiarizado com isso, sabe? Em ter essa incerteza aqui e ali E aí eu fiquei quatro meses em Piraju A Ana ficou quatro meses em Foz Depois a gente seguiu para o Rio de Janeiro Para mais um mês de treinamento Que foi muito importante Seguindo todos os protocolos Eles conseguiram manter a pista olímpica do Rio de Janeiro Aberta para a gente nesse um mês A gente treinou esse um mês Que foi importantíssimo E depois a gente veio para a Europa Na Missão Europa Fora da Missão Europa Porque tinha a Missão Europa de Portugal Que era o grande centro do time Brasil E o Kobe Deu uma adaptada também Para a gente conseguir fazer o nosso esporte Que não tinha lá naquele centro Então a Ana foi para a França Eu vim para a República Tcheca E depois disso Foi isso que todo mundo viu Foram as medalhas inéditas Que a gente conseguiu E eu acho que muito dessas medalhas Se deu a isso, sabe? A gente já está acostumado a lidar com o perrengue Com dar um jeitinho Com se readaptar E eu acho que a nossa modalidade é resumida nisso Então acredito que hoje A gente está no nosso 100% por conta disso O PT, perrengue devia ser seu sobrenome Porque o que você passa no aeroporto Eu não sei se a Ana também tem essa mesma questão Que chega a ser engraçado Eu sei que na hora dá nervoso A Ana passa duas vezes A Ana passa dobrada Porque ela faz duas categorias Então ela leva dois barcos Eu levo um e volto com cinco Mas eu levo só um Difícil essa vida de perrengue Deus o livre guarde Meu Deus do céu Você acha que é difícil viajar com uma marinha e tal Que é bastante Viajar com um caiaque É ruim É ruim demais Meu Deus do céu Cara Eu me lembro que quando eu viajava Com uma prancha de bodyboard Que não chega nem perto de um caiaque Já era um trabalho desgraçado E às vezes eu ia com os meus amigos surfistas Que levaram um quiver com oito, nove, dez pranchas Nossa, era um perrengue Imagina com um caiaque Não, eu vou ali para o caiaque Vem cá, como é que faz? Como é que leva o caiaque? Põe no teto do táxi Eu lembro até, Glendinha Que um deles, eu não vou lembrar se é o Pepe ou a Ana Tiveram de encerrar ali o bico Porque tinha medida e não deixaram passar Não é isso mesmo? Exatamente A gente ainda estava junto A gente estava indo para o México Para o Panamericano Sim, sim E o barco não era nosso Mas a gente participou ali diretamente da ação A gente chegou no aeroporto E tem isso, né? O pior, Glenda Não é levar o caiaque Isso aí é o de menos A gente faz isso aí feliz, feliz Todo esse perrengue O foda é que Não é garantido que embarca Depende do humor da moça Do cara que está fazendo o check-in lá Da posição Isso a gente passa É, cada missa que a gente reza ali Que eu vou te falar Aí, cara Essa viagem Como assim? 2013 Não, vai vendo O caiaque não vai embarcar não Mas eu sou atleta Escuta essa Escuta essa Você vai ver A gente estava indo para o México Essa história é boa A gente estava indo para o México Aí começou que assim A gente estava em Foz do Iguaçu E não tinha voo direto para o México Que levava o caiaque Aí a confederação lá Conseguiu um voo para mandar a gente O único voo que mandava o caiaque Era um voo via Estados Unidos Então a gente saiu de Foz do Iguaçu Os barcos saíram de carro Para o aeroporto de Guarulhos A gente saiu de avião Beleza Show de bola Em São Paulo São Paulo O Washington O Washington Cidade do México Não O Washington É São Paulo Chicago Chicago Washington Washington Cidade do México Cidade do México De van Até Guadalajara Mais ou menos 24 horas E de ônibus Até a cidadezinha lá Beleza Show de bola Aí eu não lembro se a Ana Foi também Para os Estados Unidos Mas tinha uns 4 Uns 3 ou 4 Que tinham visto americano E aí foram com 10 caiaques E o resto foi direto para o México E eu estava num desses Que tinham visto americano Foi maior perrengue Mas beleza Até aí tudo bem A gente chegou em São Paulo Para embarcar os caiaques Que teoricamente iam todos Estava reservado tudo E tal Só que na época Tinha uma embarcação Que chamava C2 Que hoje em dia Não tem mais nos Jogos Olímpicos Então ela não tem mais Em competições Assim importantes E tal É uma embarcação Que é de dupla Então ela é muito maior Muito maior não 30 centímetros maior Que um caiaque normal Beleza Chegamos lá no aeroporto Cerca de 10 barcos Mais ou menos E essa C2 no meio Aí Chequinha e tal Vai esse Vai esse Vai esse Vai aquele Chegou na hora da C2 A moça me arranca Uma fita métrica do bolso Coloca em cima da canoa E fala assim Ó Essas aqui Tem Tem tanto Se ela tiver tanto Que dava tipo 15 centímetros a menos Ela vai Se não Nada feito Não posso embarcar Não vai Não moça Como assim Não Não vai 15 centímetros a menos Ela ia Se não Ela vai com 15 centímetros a menos Ela ia Vai Então beleza PPzinho vai lá Na capa de remo Tira uma serrinha Que a gente leva Pra arrumar barco E tal Arrumar remo Tirei uma serrinha Dessa que a gente tem em casa E a gente começou No meio do sagão Do aeroporto de Guarulhos Serrar o barco Esses 15 centímetros É possível Aí a gente chegou Com o barco A gente chegou Com o barco Cerrado lá pra ela E aí agora vai Ela tirou a fita Mediu de novo Deu certinho E daí agora vai Daí levou o barco Chegou lá A gente remendou Os meninos consertaram Ganharam medalha Não lembro a cor da medalha Mas era melhor No canadão pano-americano E aí depois tiveram Que vender o barco Porque É com fibra de carbono Então você consegue Remendar ali Fazer uma gambiarra Só que não fica a mesma coisa Já perde totalmente A performance do barco Mas deu pra competir Deu pra ganhar a medalha Senão não teria como Não tem como emprestar Um barco desse Porque esse barco É difícil de remar E etc Então aí foi isso A gente teve que encerrar O barco No meio do aeroporto De Guarulhos Só que assim A gente era molecada A gente não tinha a dimensão Do que significa isso Sabe? Pô, a gente tá representando O nosso país Cara, chegar lá Fazer isso no meio do aeroporto Por falta de boa vontade Desde uma pessoa Porque vai, cara Vai equipamento muito maior Entendeu? Claro que vai Aí hoje a gente vê isso Hoje eu vejo isso Como um absurdo Cara, fala assim Caramba, velho Só que a gente era Tão amarradão No negócio Ah, vamos encerrar Vamos Depois a gente remenda Amarradão Sorriso no rosto E vambora Oito mil escalas E vambora É engraçado É engraçado isso Todo mundo feliz Aninha, você também Deve ter histórias Horrorosas também Demais Demais Então, como o Pepe falou Pra mim é ainda mais complicado Porque eu remo duas categorias Então é o dobro de embarcação O dobro de remo Jaquetinha Então é difícil demais Tem que colocar nas costas aqui E sair carregando Mas é complicado O pior, eu acho Pra mim É essa incerteza De a gente levar todo o equipamento O equipamento que é caro, né? Que a gente só consegue na Europa E às vezes nem conseguir embarcar Sabe? Então Assim, a gente sempre vai com o coração Na mão Rezando Um Pai Nosso Aos Maria Pra dar tudo certo E a gente conseguir embarcar Ano passado Esse ano Não sei o que aconteceu Mas tava caminhando muito bem Todos os meus barcos Eu consegui embarcar Sem muita dificuldade E agora rezar Pra continuar desse jeito Não, e vai continuar, meu amor Já deu tudo certo Tá tudo maravilhoso Vai, Ju Que eu perguntei um monte de coisa Não, fica tranquila Vamos falar, então, um pouquinho Sobre a questão dos Jogos Olímpicos Porque vocês são muito jovens Existe uma expectativa muito alta Pela canoagem Não só na figura do Pepe e da Ana Mas também o Isaquias e o Erlon Na canoagem de velocidade Então, eu queria saber Como é que tá essa reta final De preparação pra Olimpíadas Se vocês puderem explicar Que vocês estão treinando no exterior Aonde é que vocês estão Se vão ficar aí Se vão sair Se vão direto pra Tóquio Como é que tá essa questão da Olimpíada? Bom, então A gente tá aqui em Praga Na República Tcheca A gente tá aqui em Praga Na República Tcheca Onde vai acontecer A primeira etapa da Copa do Mundo Um campeonato muito importante Visando a nossa preparação Rumo aos Jogos Olímpicos Já consegui pegar os meus barcos Dos Jogos Participar de alguma competição interna Na Eslováquia Que ajudou bastante Eu acho que a nossa preparação Foi espetacular Com toda a estrutura Que a gente teve Ali no Rio de Janeiro Na pista de Leodoro Que tava impecável Funcionando muito bem A gente tinha ali Horas de treino Quando a gente quisesse E isso, assim, pra nós Tá sendo inédito Uma pista de um alto nível O nível Olímpico E funcionando E tudo dando certo Então a gente conseguiu Treinar muito bem Mesmo com a pandemia Treinando em casa E depois voltando Retomando os treinos No Rio de Janeiro Isso ajudou bastante E hoje aqui na Europa Eu acho que essa lapidação O trabalho final Mas eu tenho certeza Que com toda a nossa experiência Esse trabalho Que foi muito bem desenvolvido No Rio Isso vai ajudar muito Pra gente conquistar Nosso resultado aqui O nosso resultado esperado E conseguir nos preparar ainda mais Rumo aos Jogos Olímpicos Eu queria saber de vocês dois E depois, assim, estávamos juntos, né Em Lima Durante os Jogos Pan-Americanos E o que ele sabe Comemos um C20 juntos Saudades da época Que podia aglomerar Nossa, aquele C20 lá Muito bom, cara Meu Deus É hoje o sonho Aquele C20 lá Muito bom, né Agora, fala sério, né Pepe e Atila Se a gente tivesse Se a gente soubesse Que logo depois daquilo O mundo ia virar Isso que virou Nossa, mãe Eu teria aproveitado mais Os Jogos Pan-Americanos, viu Eu teria aproveitado mais Porque eu vou dizer um negócio Ave Maria Mas, ó Voltando a falar Sátila e Pepe Lá vocês fizeram uma campanha Assim, espetacular Ganharam tudo que podia ganhar Foram quatro medalhas de ouro Duas pra cada lado Falamos sobre isso Conversamos sobre isso Num lugar espetacular Que tinha até um, sei lá Uma pirâmide, né Aquele lugar E... Lindo É, foi lindo, Ju A entrevista foi super boa Aliás, eu tenho várias fotos Muito legais daquele dia Que depois eu vou pedir pra Ju Compartilhar com vocês Fotos de nós três Com as medalhas e tal Agora eu queria saber de vocês o seguinte O que que daquela medalha pra cá O que que essas medalhas de ouro Significaram na vida de vocês E de lá pra cá O que que elas trouxeram pra vocês, né Acrescentaram aí na história de vocês Elas, essas medalhas de ouro Abriram portas? Te ajudaram de alguma forma? O que que aconteceu do Pan pra cá? Lembrando pra quem tá nos escutando Que os Jogos Pan-Americanos de Lima Aconteceram em 2019 Olha, pra mim foi um momento Muito especial, assim Porque desde 2016 Eu terminei os Jogos Olímpicos Na sexta colocação E tipo, foi o meu melhor resultado Até hoje, do Brasil Nos Jogos Olímpicos E eu acabei os Jogos Com uma apreensão muito grande Com uma expectativa muito grande De como ia ser as próximas competições Mas, pô, agora já sei o caminho Vai dar tudo certo Eu vou ser campeão mundial Na próxima competição E não é assim O esporte de alto nível não é assim Ainda mais um esporte europeu E você tem que saber Que cada prova é uma diferente da outra A experiência conta muito E por muitas vezes Eu tava batendo na trave Em competições importantíssimas E eu fiquei amargando ali Alguns bons anos Sem algum resultado legal E 2019, pra mim O primeiro semestre Foi muito, muito pesado Porque eu não conseguia Colocar na água Aquilo que eu sei Aquilo que eu remo E tava chegando os Jogos, né Chegando o seletivo Olímpica Que era muito importante No segundo semestre de 2019 E pra mim Aquele Jogos Pan de Lima Foi um recomeço Foi o momento Que eu vi e falei assim Caramba, ó Virei a chavinha Na hora certa É agora E Pepe, tá contigo E aí fui lá Consegui duas medalhas de ouro Inésitas pro Brasil No slalom Olímpico E no slalom cross Que também é olímpico Agora veio a entrar nos Jogos Esse ano E quando eu conquistei Essas duas medalhas Cara, eu subi no pódio E pô, eu chorei, cara Não pela medalha em si Pela dificuldade da prova Por nada disso Mas só por eu ter conseguido Colocar a minha remada Em todas as descidas Em toda a competição E foi uma prova também Que eu senti muita pressão Porque eu era o favorito Foi a primeira prova Nesse âmbito E nessa magnitude De importância Que eu cheguei Como favorito Então menos que o ouro Que dois ouros Era um fracasso Pra mim E pra quem tava torcendo Então tava com um nível De expectativa De pressão Muito grande Então na hora que eu subi No pódio Cara, eu não consegui Conter minhas lágrimas Por conta De tudo isso E depois dessa prova Eu já quase peguei Uma final em Copa do Mundo Ficando 0,12 centésimos Da final Que aí brigaria por medalha Na outra prova Já fui Já consegui a vaga Pro Brasil Pros Jogos Olímpicos De Tóquio E depois disso Eu comecei a me sentir Bem de novo E virei a chavinha Na hora certa Em questão de apoio Patrocínio Glenda Pra ser sincero Bem pouco Sabe Eu acho que A aproximação Dos Jogos Olímpicos De Tóquio Ela dá um brilho a mais Pros atletas Então naturalmente Surgem algumas outras coisas De trabalho De patrocínio E tal Com o Instagram também É uma coisa Uma ferramenta muito legal Pra ser usada Mas a questão do resultado Em si Das medalhas Não teve nenhum retorno Financeiro Digamos assim Paltável Mas foi isso Acho que foi um momento Muito importante pra mim Que vai fazer toda a diferença Lá nos Jogos de Tóquio Virar a chavinha É importante E é de repente De uma hora pra outra Que vira a chave E parece que as coisas Começam a se encaixar E você começa a entender Melhor aquilo Aninha Eu queria saber pra você também Como é que foram Essas duas medalhas de ouro O que aconteceu Na sua vida De lá pra cá Mudou Não mudou A sua chavinha virou Ela já estava virada Como é que foi? Eu estava nesse processo A Ana sempre teve A chavinha virada Eu acho que Com certeza Pra mim Foi muito Muito especial Eu me apaixonei Por tudo Em Mimas Desde o momento Que eu cheguei A recepção O local A equipe Do time Brasil Todo mundo Muito reunido Numa sintonia Muito boa E a gente E a gente Estava indo lá Para brigar Por muitas medalhas Não só uma Não só uma A duas Chegamos como favoritas Que é muito importante Então eu fui Então eu fui pra fazer Um trabalho mais mental De chegar como favorita É só remar muito bem Desde o início E conseguir as duas medalhas de ouro Como o PT falou Pra gente foi mais difícil Por isso Quando o atleta sabe Que ele tem que fazer Aquele trabalho Que menos que isso Não é aceitável É mais difícil Você acaba se cobrando Muito mais E ainda mais Num jogo Pan-americanos Que pra gente É muito especial E pro nosso país também A gente sabe Que pro Brasil É sim A segunda competição Mais importante De todas Então era assim Questão de orgulho De chegar E conseguir representar Muito bem Nosso país Nossa bandeira E voltar com todas As medalhas possíveis Mas eu acho Que foi uma participação Muito legal Fiquei muito contente Com todas as vestidas Toda a competição em si Eu acho que Pro Brasil Foi muito importante A gente sabia ali Antes Da nossa final Que o slalom Poderia mudar totalmente O quadro de medalhas Do Brasil E a gente conseguiu Então chegar Com esse trabalho Pra ser feito E conseguir colocar Tudo isso Naquele exato minuto Sabe E competir bem É mais difícil E eu fiquei muito orgulhosa Da minha participação Não só minha Mas do Brasil em si E ter ajudado Nosso país No quadro de medalhas Foi assim Uma sensação Incrível Eu consegui aproveitar muito Cada segundo Daquela experiência E com certeza Eu ia falar que Eu estava pesquisando aqui Que ultrapassou o México No quadro de medalhas E aí acho que o Brasil Assumiu a vice-liderança Então foi um dia Muito marcante Eu só queria Que o PP Fizesse o relato dele Sobre os Jogos de Tóquio A Ana já fez E que os dois Recebessem Recebessem não Respondessem A pergunta sobre O design dos barcos Porque vocês postaram Nas redes sociais Estão muito bonitos Eu sei que tem um significado E uma participação Grande de vocês Nessa escolha Então falem por favor Sobre os barcos E o PP Ficou devendo O meu relato Sobre os Jogos Olímpicos Também Por favor Mandou bem A expectativa Dos jogos A expectativa Dos jogos Né Ju Isso Isso Então Todo mundo Me pergunta isso A expectativa Dos jogos E tal E tal E eu sou muito sincero Com a minha resposta Eu não gosto De ficar fantasiando Nada De ficar dando voltas E cara Eu Sou finalista Olímpico E a final Olímpica Eu já sei Como é Então hoje Eu estou indo Para os Jogos Olímpicos De Tóquio Buscando a medalha Minha expectativa Pessoal É buscar a medalha Eu não aceito Menos que isso É lógico A gente está disputando Um esporte Que é de alto rendimento É um Jogos Olímpicos Ninguém está lá Para brincar Os 10 primeiros Os 10 finalistas Eles estão lá Com as mesmas chances De conquistar a medalha Então Eu estou no meu melhor Fisicamente Tecnicamente Mentalmente E eu estou indo lá Hoje sim Para buscar a medalha Então Não tem como fugir Dessa pressão Minha Sobre isso E de todo mundo Todo mundo sabe Do nosso potencial Todo mundo sabe O potencial da Ana Do Isaquias Do Erlon Meu E o nosso potencial Hoje é para ir lá E buscar a medalha Está sonhando? A gente não está A gente está com uma realidade Porque a gente já mostrou isso Eu mostrei isso Nos Jogos Olímpicos Da Rio 2016 A Ana Por uma fatalidade Não conseguiu entrar na final Mas ela era favoritíssima Hoje está com Uma das mais favoritíssimas Em duas categorias Então também está indo lá Para buscar medalhas A Isaquias mostra isso Todos os dias Todas as competições Então a realidade é essa Não tem mimimi Não tem balela Nossa expectativa É ir para os Jogos Olímpicos De Tóquio E trazer sim As medalhas para o Brasil A cor? Não sei A gente vai lá buscar as medalhas Mas esse é o nosso objetivo E sobre o barco Já abrindo aí Falando do meu Por favor O meu barco olímpico Meu barco olímpico Eu pedi para o meu amigo Amigo Luca Que é irmão da Da Esqueci o nome dela Agora É Isso 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 Eu conheci o irmão dela O Luca Uma pessoa demais Uma pessoa sensacional Ele é artista plástico E aí numa conversa Eu falei para ele assim Cara Você não quer Desenhar o barco olímpico Para mim Fazer o desenho Do barco olímpico Para mim E aí ele topou na hora E saiu uma Uma coisa muito cheia De energia Uma coisa muito cheia De realmente Um negócio a mais Sabe Aí meu barco tem A favelinha ali De Deodoro Que é o lugar Que a gente treina Todos os dias E tem o Cristo Redentor Que simboliza o Rio de Janeiro Os Jogos Olímpicos do Rio Rio de Janeiro E atrás tem o vermelho da bandeira do Japão E com os raios solares também Que são emblemáticos do Japão Então tem tudo Toda essa historinha atrás Assim que Que achei muito bacana E aí esse ficou Meu barco olímpico Ficou bonitão E pô Vai me dar muita sorte lá em Tóquio Quem quiser ver Vamos lá no Instagram Para ver É Não, a gente vai passar Os arrobas do Instagram Para o pessoal conferir Agora o da Ana também Está bonito, hein Ana Olha, está uma disputa acirrada Para ver qual que é O melhor desenho ali Queria que você descrevesse também O seu Nossa, eu fiquei muito feliz Porque o meu design Ele era muito complicado Então Foi um perrengue novamente Até o final Para saber se ia estar bom ou não Acontece que Eu não sabia se na fábrica Eles iam conseguir fazer manualmente Ou se a gente ia precisar Colocar um adesivo Alguma coisa E no final A pintura ficou perfeita Toda Acho que A companhia que eu estou trabalhando Eles são muito perfeccionistas Então Quando eu enviei Todo o desenho Assim Para eles Já era uma vitória Estar fazendo esse barco Por não ter uma companhia Muito conhecida também Então Para eles Era uma vitória Estar preparando Os meus barcos olímpicos E eles capricharam demais Desde o início A gente conseguiu Colocar todo o design Que envolve ali O Japão e o Brasil Que desde o início Eu estava querendo muito Ter as cores do Brasil Mas Que também lembrava o Japão Por ser o local Onde a gente está indo Para brigar pela medalha Então Consegui colocar tudo Nas embarcações Ficou lindo Assim Me apaixonei de primeira E Acho que eu tive Muita sorte De ser muito parecido Com os barcos Que eu já tinha antes Então Não precisei me adaptar No Tipo Eu treinei 15 minutos Com a minha C1 E já competi Uma competição interna Na Eslováquia Tudo muito bem Colocado E conseguir remar Já Porque geralmente A gente precisa De um tempo De adaptação Imagino E você O meu foi Foi meio que uma saga Também Para dar certo O meu Eu tive que pegar Um barco Que eu estava usando No ano passado Começo do ano passado Estava bem velhinho Já Coitado Mas eu gostava Muito dele Eu trouxe aqui Na fábrica Sacrifiquei ele Na fábrica Porque geralmente A gente vende Esses barcos usados Para comprar os novos Deixei ele lá Na fábrica E pedi para eles Fazerem três barcos Idênticos 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 Aquele meu velhinho Que eu estava gostando Porque o barco Ele é muito particular Se você muda Cara Um milímetro Do barco Muda totalmente A navegação Você gosta Não gosta Ele é feito Artesanalmente Ele é feito A mão O barco Então ele Às vezes Não sai Igual E você Num barco Lá de Cop Aí tem mais Proabilidade De sair Bom o barco Então eu sacrifiquei Esse meu velhinho Para fazerem Três novos E aí Um deles Eu usei Até esse começo Do ano Que já está velho Já também Aí outro Eu deixei para treinar Um mês só Antes de vir para a Europa Que é o barco Que eu vou usar nos jogos E está bom para caramba E aí o outro Estava aqui na Europa Que é o barco Que eu estou usando agora Então eu estou com Quatro barcos Um na fábrica Um já indo para Tóquio Um para eu treinar Dez dias no Brasil Quando eu voltar E outro Que eu vou treinar Que eu estou treinando aqui E vou competir As copas do mundo Então é meio que Uma logística Assim que você tem que fazer Para dar tudo certo Quanto tempo leva Para fazer um barco E quanto custa um barco? Ah, cara Acho que deve demorar Umas duas semanas Para ser feito um barco Mas a fila de espera Porque são tipo Quatro companhias fortes Que vendem barcos Então a fila de espera Tipo da companhia Que eu compro Às vezes é de três meses Para você comprar um barco Aí às vezes você consegue Ali a gente Por ter os resultados E tal Mas não passa na frente Mas são três meses E o meu barco De qualquer forma Agora a gente estava falando Sobre vocês competindo no PAN E aí o Pepe falou Ah, tem também Slalom Cross A gente fala extremo aqui Nem sei se está certo Do jeito que a gente fala Da expectativa de vocês dois Que são craques Pode me corrigir, Ana E para essa nova prova No ciclo de Paris Isso acho que representa O crescimento da modalidade De vocês Me explica se eu falei O termo certo E queria a palavra dos dois Em relação a essa inclusão O extremo Deixa eu só completar aqui O extremo é para Paris, né? Isso É Paris Exatamente Você tirou a pergunta Tirou a pergunta de minha boca Ai, desculpa Perdão Quer dizer que eu penso como você A gente está em sintonia aí Esse quarteto Mas vamos lá Vamos lá Se os dois puderem responder Vai lá, Ana, primeira Bom, acho que foi assim Foi espetacular Para a gente Foi um sonho O extremo está entrando Nos Jogos Olímpicos O Brasil já tinha muito resultado Eu participava desde o início ali O PP ainda mais Para mim já era um pouco difícil Como eu já tenho duas categorias É muita coisa Então eu procurava ali Separar e competir Só as competições mais importantes E o PP estava ali sempre direto Ligadaço e remando muito bem Então a gente sabia da possibilidade De entrar para os Jogos Olímpicos Eu confesso que eu esperei Para ver o resultado Não acreditava muito Mas fiquei muito feliz no final Foi uma vitória E eu acho que agora Essa modalidade vai desenvolver muito A partir do momento Que ela se torna Olímpica Já tem interesse do mundo inteiro Antes não era todo mundo Que participava Não era todos os atletas Que competiam E hoje já é uma luta Uma disputa interna muito grande Para saber qual da equipe Vai conseguir participar Então já aumentou muito o nível E com certeza Eu fico muito feliz De ter a oportunidade De treinar E se Deus quiser ali Representar o Brasil Não só em duas categorias dessa vez Mas em três O Pepe no K1 e no extremo E trazer mais e mais medalha Para o nosso país Boa Vai lá Pepe Bom Primeiro que agora Tirei um peso das costas Que eu vou poder descer Minhas cachoeiras sossegado Fazer minhas expedições Sentar nos rios mais fortes Porque agora eu estou treinando O caiaque extremo Antes eu não podia Porque tinha perigo de se machucar Os treinadores não deixavam Então agora eu posso fazer Minhas coisas em paz Que eu estou treinando O extremo ele vem Dessa origem Que são os rios Que são as corredeiras mais fortes Então ele é essa embarcação de plástico Que você faz a competição Para quem não está entendendo Muita coisa O extremo É como se fosse o BMX da canolagem São quatro atletas que descem De uma rampa Fazendo as balizas E quem chegar primeiro Lá no final É quem ganha Então eu acho que é uma modalidade Que tem muito mais a cara da torcida Muito mais a cara do brasileiro De torcer De estar ali acompanhando Porque é pauleira do começo ao final Digamos assim E eu acho que o extremo Vem a uma hora muito importante Para ajudar também A nossa modalidade principal Até hoje Agora não vai ter uma principal Vão ser as duas juntas Mas ajudar o slalom A dar aquela respirada E sobreviver E ganhar mais adeptos Porque o slalom Ele é um esporte Que é caro O nosso barco Ele é muito específico Para a competição Então Ninguém compra um barco de slalom Para brincar com a família Num final de semana Depois de um churrasco E tal Entrar num rio Porque é um barco caro Que quebra muito E não se encontra no Brasil Para comprar O extremo não Ele é um barco de plástico Que dura 10, 15 anos E tem muitos adeptos No Brasil Como o lazer Então acho que esse é o caminho Para você massificar Uma modalidade E aí junto disso A canoagem do Brasil É quem ganha E como a Ana falou ali Hoje Os caras que são Os atletas A serem batidos No feminino E no masculino É eu e a Ana Eu sou o número um Do ranking mundial A Ana só não é Número um do ranking mundial Porque ela Ela já fazia Duas categorias Então desgatava muito Para fazer o extremo Mas quando ela entra Para competir Ela ganha Então pô A gente está Lógico Vai mudar bastante coisa Muitos atletas vão vir Estrutura Treinamento A gente está descobrindo Ainda como vai ser Mas hoje A gente está No topo Dessa categoria também E eu acho Que veio na hora certa E vai somar muito Para a nossa modalidade E essa questão também Do ciclo olímpico Ter diminuído Se por um lado Vocês perderam um ano Por causa de Tóquio Por outro Vocês ganharam um ano Se você olhar para Paris Vocês acham que até lá Porque eu sei que vocês estão Super bem agora Na questão do extremo Até Paris 24 Dá para melhorar ainda mais? Quer dizer Você é o primeiro do mundo É se manter ali Entre O primeiro do mundo Porque eu já vi que você é muito exigente Com você mesmo A Ana também é super exigente Com ela mesmo Só que você é um pouco mais Nunca vi um negócio desse Eu queria que vocês falassem um pouquinho Sobre isso Sobre já olhando para Paris Com a inclusão dessa categoria Que vocês são os melhores do mundo Que estão sempre ganhando Olha, eu acho que Jogando para Paris Eu acho que Com certeza vai mudar muito Por exemplo Na canoa feminina Antes de se tornar olímpica Tinha várias atletas Muito boas Mas depois que entrou Para o ciclo olímpico Mudou totalmente Desenvolveu de uma forma Indescritível quase E para a gente conseguir acompanhar Toda a evolução Tem que ter ali Uma dedicação muito grande Envolvida Você tem que estar preparado Para se adaptar a tudo Sabe? Mas eu acho que Que precisa Você tem que estar preparado Para se desenvolver Junto com a modalidade A gente vai ter que mudar muito Tenho certeza Vai ter que treinar muito mais Para as competições anteriores A gente treinava só para a competição ali E participava Ou seja, não era Não era levada tão assim Sério quanto deveria Agora como é olímpico Vai exigir ali Todo um treinamento Específico Para aquela competição Para aquele resultado Então A questão de equipamento Também Tudo vai evoluir bastante A gente tem que estar preparado Para isso Sabe? Não continuar Nessa mesma Nessa mesma linha Que a gente vem vindo Mas melhorar ainda mais Para conseguir se desenvolver Com a modalidade E conquistar nosso resultado Agora ficou mais sério Vamos dizer É totalmente Concordo Concordo com a Ana Não Só me completando Quando a modalidade Quando a modalidade Se torna olímpica É um movimento enorme Primeiro porque chama a atenção De outros atletas Para experimentar Para tentar Para conseguir E segundo Que chama a atenção mesmo Porque eu acho que A inclusão do K1 extremo Vai muito por essa nova Mentalidade e desejo Da família olímpica De trazer esses esportes mais radicais Que talvez atraem mais os jovens Você vê aí a inclusão do surf Vê a inclusão do skate Eu acho que incluir o extremo O extremo virar olímpico Eu acho que vem muito Dessa nova Nesse novo olhar Da família olímpica É, sem dúvidas E veio uma proposta Muito bacana Porque dentro dos Jogos Olímpicos É sempre cortar Cortar gastos Cortar custos Então ele veio com uma proposta De ser os mesmos atletas A mesma estrutura A mesma pista Então o que vai aumentar? Vai aumentar só o número de medalhas Então essa foi a proposta Uma modalidade que engloba Mais adolescentes Mais a criançada Também a praticar É mais acessível também Então eu acho que Tem tudo pra ser sucesso Nos Jogos Olímpicos E eu acho assim Que quem começou lá atrás Quem já fez as competições Saiu na frente já Porque tem uma Uma maliciazinha Ali nas competições Mas concordo com a Ana Que a gente vai ter que ter Um pouquinho mais De profissionalismo Nessa modalidade E planejamento também Pra não chegar numa competição Porque vamos supor As competições que a gente fazia A gente já tinha que trazer O nosso caiaque de slalom Então era inviável Trazer um barco nosso De plástico do Brasil Então a gente pegava Os barcos da organização Então eles davam Imagina os barcos Que eles emprestavam pra gente Eram os piores barcos Mais lentos E mesmo assim A gente já se sobressai Sobre os outros Então acredito que agora Com o planejamento E olhando Bem certinho Pra essa modalidade Eu acho que vai dar Vai dar match Eu também acho Fala aí Pepe, Ana Queria agradecer demais A participação de vocês Aqui no Natrilha Glenda, obrigada mais uma vez Vocês dois Eu e a Glenda A gente conversou nos bastidores Caramba A gente precisa trazer Uma palavra de dois Personagens Não só por medalha Muito mais que isso A gente sabe que o Pepe Esse menino do interior De São Paulo Como ele fala bem De Piraju O coração que sempre Cabe mais um Até adotou uma cachorrinha Recentemente A Ana que foi a mais nova Na delegação de Londres Mineira Diz que a irmã Parceira dela Na canoagem Também é a melhor amiga Então é muito legal Ver o coração de vocês E obrigada por incluir Eu e a Glenda neles Estou me sentindo aqui dentro Porque é muito legal Vocês estarem no exterior E dando entrevista pra gente De quase uma hora De bate-papo Então só tenho que agradecer Um beijo enorme Pra vocês três Obrigada, gente Pra mim foi Foi incrível Muito importante Ter essa oportunidade De falar Explicar Como está sendo A nossa preparação Vocês são maravilhosos Me senti em casa E muito obrigada Por essa oportunidade Obrigada a você Obrigadão Obrigadão, Ju Obrigado, Glenda Pô, pra gente é sempre Prazer estar falando com vocês E acho que É nossa missão, sabe Além de ganhar medalhas É disseminar o nosso esporte E nosso esporte é isso, cara A gente é amarradão Porque a gente faz A gente gosta mesmo De estar na água De estar treinando É nossa diversão também E eu acho que nossa missão Minha e da Ana Além de ganhar medalha Para o Brasil é isso Tentar disseminar o quão amarradão A gente é pelo esporte Pela vida E tudo isso E agora na reta final Para os Jogos Olímpicos É um prazer estar aqui Comentando um pouquinho mais A nossa rotina E tudo isso Obrigado a vocês pelo espaço Olha, muito bom Obrigada E olha, eu espero que lá em Tóquio A gente possa repetir Aquela cena de Lima 2019 Que é aquela entrevista Maravilhosa Com vocês dois E se Deus quiser Com que vocês Foram lá buscar, viu Que o Papai do Céu Abençoe vocês E é como você falou Quando se chega Numa final olímpica Tudo pode acontecer E aí Fala mais alto O desejo que a gente tem O sonho que a gente quer realizar A parte mental Que a gente precisa cuidar E eu sei que isso Vocês dois têm Então um beijo Para vocês Boa sorte Beijão Obrigado Na trilha do pódio